Júrandi Filho, Velozes e Furiosos, oito Júrandi, como é que é em inglês o nome? Fate of Furious, Fate of Furious, né? Só pra confundir, aqui é mais fácil, Velozes e Furiosos, dois, ou melhor, oito. Dois? Onde foi dois isso? Porque faltam dois pra chegar a dez, Júrandi, quem diria que essa franquia ia tão longe, viria tão longe? Oito filmes? Oito filmes, tem mais filmes que essa franquia, treze. Mas inacreditável, Velozes e Furiosos, chegando mais uma vez aos cinemas, abrindo, na verdade, não, é o pré-verão, né? A gente pode dizer que é um pré-verão? Já é verão, né? Já é, já é verão. Abril já virou verão pra eles. Estamos falando dos Summer Moves, né? Que são aqueles filmes de, os blockbusters de verão que vem finalzinho de abril. E aí vai aqueles três mesezinhos seguintes, tem grandes filmes, Velozes e Furiosos abre esta corrida aqui, meu irmão. Então, VH, Velozes e Furiosos, que franquia, VH? É, a gente fez um vídeo que eu acho que você já pode ir clicando aqui. Quer dizer, clica agora não, mas quando você terminar esse vídeo, clica no izinho aqui e vai aparecer aí. E a gente explicou, tentou explicar um pouco do que é o fenômeno Velozes e Furiosos, né? Muita gente, não sei se o pessoal entendeu, vai, mas fenômeno enquanto franquia. Por que que a franquia consegue chegar a um oitavo filme respirando tão bem? O último tendo faturado um bilhão e meio. É, coisa que eu acho difícil desse faturar, né? Mas já falando sobre o último e a principal diferença pra esse, a gente não tem pela primeira vez o carismático. Paul Walker. Bonito. Os cabelos mais bonitos de Hollywood, infelizmente faleceu, morreu. Paul Walker, no caso, o Brian O'Connell. Exatamente, a gente não tem pela primeira vez em um Velozes e Furiosos, na história da franquia Velozes e Furiosos. Se bem que a gente tem lá no Velozes e Furiosos 3, no Toca e Drift, ele não tá lá. Ele já cortou naquela vez. Foi, é safado. Não, é ele que manda. Trilhas sonoras de Velozes e Furiosos, uma coisa que ficou faltando lá no último vídeo que a gente fez, o legado. As trilhas sonoras do Velozes e Furiosos são excelentes. Aqui o... Spotify, vai no Spotify lá e procura Fast and Furiosos, você vai ver só trilha sonora boa. Nesse oitavo filme, não tem tantas músicas, ou tem mais música incidental, né, lá pela... A partir da metade do filme, ele meio que esquece as músicas. Não, a trilha sonora faz uma brincadeirazinha, ela tenta ser participante na trama, né. Obviamente, ela não é quem chama a atenção de... Mas ela começa em Cuba, né. Começa em Cuba e toca na música cubana e tudo mais. Tem lá seu estilo, tem lá sua imposição. Inclusive, o lance de Cuba, né, o prólogo ser em Cuba já é algo... Marca registrada do filme. Sim, é. Ora é o prólogo no Brasil, teve um filme que foi quase todo no Brasil, né. Ora o prólogo é... Londres, né. Londres, Dubai. Dubai, já foi em Dubai, né. Todas são as mesmas mulheres, os mesmos homens de camiseta apertado, esse negócio todo. E a música lá, água caindo do céu, o pessoal se esfregando, esse negócio todo, né. Esse comecinho do filme eles utilizam pra vender, né. Eles vendem, eles fazem o filme inteiro, por incrível que pareça, e eles deixam o prólogo pra dizer, ó, qual país, cidade que quer comprar? E Cuba tá nesse lance da abertura com os Estados Unidos, a reaproximação. Então, calhou de ser em Cuba. E foi uma parte legal do filme, eu gostei. Foi um prólogo bacana, apesar de bem sexista. Foi um prólogo bacana, uma corrida bacana, urbana. É uma corrida muito bacana e introduz um personagem que pode ser utilizado nos próximos Velocity Furiosa. Mas, PH, nós temos aqui um plot, macho, Velocity Furiosa é loucura, né. É. Um plot maluco, né, irmão. Mas eu gostei. Gostou? Eu gostei. Gostou, legal. Sabe por quê? Assim, eu acho que Velocity Furiosa, coitado, ele tem que ser cada vez melhor. E mais agirado. Vai chegar um momento que ele não vai conseguir, né. É. É mais melhor no sentido de grande, assim. Grande, é maior. É. Maior, de ser mais pesado, ou seja lá como for. É como o 24 Horas, o Jack Bowen, né, ele é sempre assim, ameaça, sempre tinha que ser melhor. Salvou o presidente, errou, é, salvou, é, ameaça aos Estados Unidos, aí, pô, salvou os Estados Unidos, ameaça ao mundo, aí tem que salvar o mundo, né. Aí depois começou a ficar meio, né, mas assim, Velocity Furiosa vai bem nisso, esse, ele tem lá a sua sequência no gelo, que é, sim, grande, é tão grande quanto a do avião, mas eu acho que esse roteiro tem algo legal, assim, as viradinhas de personagens, sabe. Ah, personagem que era bom fica ruim, personagem que era mal fica bom. Geralmente isso não dá certo. É. E aqui deu certo, funcionou. A justificativa dentro da trama, pra mim, funciona. É, e aí, assim, por mais que o Vin Diesel, ele tenha feito algumas merdas recentemente, e a gente vai ficando cada vez mais distante do ator, só que o personagem dele no Velocity funciona, sabe. É, eu não consigo ver da mesma maneira, Júlio. É. Achei até legal, assim, a virada de personagem. Ah, spoiler, não, tá no posto. É. Família quebrou. Está dividida, né. Está dividida, né. O tema volta, o tema família volta agora numa segunda camada, né, assim, a família dividida e tudo mais. Eu achei legal, combinou com esse momento aí, embaixo da carreira do Vin Diesel, no sentido de carisma com a mídia, dele ser meio vilão nesse filme, né. Mas aí, cara, neste filme, nós temos aí Dwayne Johnson e Jason Statham fazendo uma dupla. Meu irmão, vocês não tem noção. É o musculoso mais querido de Hollywood. Cara, e dão destaque pra ele, né. Dão destaque. Um belo destaque pro Daniel. E coloca ele num lance que ele sabe fazer, que é a comédia. Isso. Né, tem o começo ali treinando o time de futebol da filha dele. Excelente. Uma comédia legal. No final, ele e o Jason Statham estão trocando diálogos bem bacanas, assim, bem... Porradaria. Porrada. Um fala assim, eu vou te quebrar. Ou então eu vou enfiar seus dentes por dentro da boca, vou tirar por dentro do seu rabo. Mas é empolgante, né. A ação do Velociriosa é empolgante, porque a gente tem o Chalisteron... Mas é coisa de menino, né. É, não. É massa velha, né, como o pessoal fala, né. Vou bater a pé de estreito até o dedo. É coisa de menino, né. É coisa de menino. Não, é um diálogo assim. Você vai trair a família? Vou. Ele mesmo ri, mano. Ele mesmo ri. Ele acha graça. É muito bom, mas aqui, é um plot simples. Cara, é diversão. A gente tá aqui pra entretenimento. A gente não quer ganhar prêmio com isso. A gente quer fazer um filme que as pessoas vão pro cinema, vão se divertir, vão ver cenas de ações inacreditáveis. Cara, o nível que o Velociriosa tá chegando é um nível quase que superável, sabe. Acho que tá ele, Missão Impossível, disputando quem faz as melhores cenas de ação. Acho que só Missão Impossível consegue chegar próximo de Velociriosa, cara. É, é de inacreditável, sabe. Os dois ficam assim, ó, um vai, outro vai. E o pior é que ele faz o inacreditável, só que ele faz usando efeitos práticos também, né. Eles misturam muito bem, né. O prático com o CGI, né, com o digital. Eles misturam muito bem. Tem até uma cena em Nova York que eu descobri só no filme que eu estava lá quando eles estavam filmando algumas coisas em Nova York e tal. Você não sabe, né, na hora que eles fecham a rua e tal. E daí, essa cena, cara, uma cena complexa de se entender o que é efeito digital, o que é efeito prático, cena legal. Porque alguns carros eram práticos, outros carros digitais. Eles têm dinheiro, juros. Sim. E sabem usar. Porque tem um monte de filmezinhos, para não dizer triple X's, que tem uma grana e não sabe utilizar. Não sabe o que fazer. Tem um monte de filme de herói que tem a grana e não sabe... Não sabe o que fazer. Não entrega um CGI bacana. Exato. Não entrega dublê. Cara, dublê é o supra-sumo de Hollywood isso. É o melhor. O melhor de dublê é, cara, pegar a gente e ver carro zumbi, cara, nesse filme. Carro zumbi. Cara, Jay Statham lutando como nunca. Demais. Cenas muito bem cortadas, assim, não... A diversão. A diversão. O Tyrese Gibson, o Luca Dries. O Ludacris, na verdade. Ludacris, né? Ambos com um tom cômico bem bacana e tal. Só não gosto de algo, sabe? Do plot ali do Ludacris e também, principalmente, da menina lá, que é de Game of Thrones também. Isso. Esse negócio pseudo-hacker, sabe? É. É, toda hora assim. Pseudo-tecnologia. Vamos resolver aqui uma coisa aí. O que é que eu estou digitando? Não sei. Sim, por exemplo. Aqui, eu vou mudar agora a fotografia desse vídeo. Hackeei o Joel. Eu vou acessar as câmeras aí. Pra que você tanto digitar, mano? Mas é chato. Assim, né? Você seleciona aqui e... Três cliques, né? Você já viu um programador trabalhando? O programador trabalhando é assim, ó. Olha isso aqui. Aí, Lão. Café, café. Hackeei. Ah, você é muito inteligente. Agora eu vou hackear você. Ela me bloqueou. Meu Deus. Agora vai... Mas é isso. É os hackers assim. Só que, mas é um filme que não se leva a sério. Então, a gente não leva a sério também essas coisas. Ele faz tão bem as lutinhas. Faz muito bem. Faz tão bem as corridinhas. Faz tão bem o CGzinho. Não custa botar uns hackerszinho que convence. PH. Submarino, TH. Submarino. Essa é uma cena muito boa. Muito criativa. Vai tentar Velocirioso. Muito criativo. Muito criativo. Macho, o produtor já disse. Velocirioso 9. A gente quer levar essa turma pro espaço. E faz sentido, né? Eles já terminaram alguns assuntos que tinham sobre terra. Alguns assuntos que tinham sobre o ar aqui um pouquinho mais acima. E agora por debaixo da terra, né? Macho, gente. Os carros em Marte. Imagina. Que doideira. Velocirioso. Pegar a avaliaçãozinha e pegar. Juros, avaliação. Veloz Furioso, você sabe como é que eu faço, né? No máximo, chega uma nota 7. 7 e pouquinho aqui. Eu acho que esse filme mantém a sua média. Nota 7 pra Veloz Furioso. Não acho ele melhor do que o sétimo. O sétimo tem uma pela emocional bem interessante. Também não acho ele melhor do que o Rio. No máximo, empata com sua nota 7. Pegar a Veloz Furioso. Vai ver o Rio de Janeiro. Uma das minhas favoritas. Juros Pop. Eu vou aqui pra comemorar, inclusive. Comemorar, tá? Nota 8 pra pegar. Porque eu gosto da Veloz Furioso. Veloz Furioso é fé. Meu irmão, eu gosto da Vodemarra. É Vodemarra. Eita, alegria. Sai essas coisas todas aí. Oscar pra Veloz Furioso. De melhor mãe. Gente, curta esse vídeo. Se você gostou, obviamente. Deixe seu comentário. O que você achou de Veloz Furioso. E o futuro da franquia. Porque o filme terminou totalmente aberto. Qual o seu Veloz Furioso favorito? Exatamente. E você, sentiu falta do Paul Walker? Sentiu falta do Brian O'Connor? Eu senti. Eu senti falta, mas a impressão é que... Ele não tá lá. Ele não tá lá, mas ele tá lá. Tem um Brian lá, PH. Tem um Brian. Tem um Brian. Mas vamos lá. Junto com... É Goku? É Vegeta. É Vegeta. Junto com o Vegeta aqui. Dê like nesse vídeo. Se inscreva nesse canal. E ative as notificações no sininho. Aqui em cima, ó. Deixa eu colocar o Vegetazinho aqui em cima, ó. Aqui em cima, já tem o videozinho do Veloz Furioso. Que a gente tenta explicar o fenômeno Veloz Furioso. E também tem videozinho sobre carros bacanas do cinema. Tem carro do Dominique Toretto lá. Show, Juras? Show. Até a próxima, PH. Até a próxima. Vamos fazer alguma coisa pro pessoal fazer GIF? Deixa eu tocar no teu nariz. Tchau. Apagou o Joel, Júlio? Eu? Quinzeno o Joel? Não tem nada a ver com isso não, mano. Sou só um instrumento dessa engrenagem. O Joel vai fazer a cobrança agora no final do vídeo. É. Paga aluguel, seu barreiro. Ele vai botar isso aqui como maneira de a gente lembrar. É. Não tem ninguém! Exatamente. A gente não tem pela primeira vez em um Veloz Furioso. Na história da franquia Veloz Furioso. Se bem que a gente tem lá no Veloz Furioso 3, no Toc Drift, ele não tá lá. Ele já cortou naquela vez. Foi, é safado. Ele que manda. Trilhas sonoras de Veloz Furioso, uma coisa que ficou faltando lá no último vídeo que a gente fez, o legado. As trilhas sonoras do Veloz Furioso são excelentes. Aqui o... Spotify, vai no Spotify lá e procura Fast and Furious, você vai ver só a trilha sonora boa. Nesse oitavo filme, não tem tantas músicas. Tem mais música incidental, né? Lá pela... A partir da metade do filme, ele meio que esquece as músicas. Não, a trilha sonora faz a brincadeirazinha. Ela tenta ser participante na trama, né? Obviamente, ela não é quem chama a atenção de... Mas ela começa em Cuba, né? Começa em Cuba e toca na música cubana e tudo mais. Tem lá. Tem um personagem que pode ser utilizado nos próximos Veloz Furioso. Mas PH, nós temos aqui um plot... Macho, Veloz Furioso é loucura, né? É. Um plot maluco, né, irmão? Mas eu gostei. Gostou? Gostou, legal. Sabe por quê? Assim, eu acho que Veloz Furioso, coitado, ele tem que ser cada vez melhor. E mais exagerado. Porque ele não vai conseguir, né? É. É mais melhor no sentido de grande, assim. Grande, né? Maior. É. Maior, de ser mais pesado, ou seja lá como for. É como o 24 Horas, o Jack Bauer, né? É sempre assim. Ameaça. Sempre tem que ser maior. Salvou o presidente. Salvou. Ameaça aos Estados Unidos. Aí, pô, salvou os Estados Unidos. Ameaça ao mundo. Aí, tem que salvar o mundo, né? Aí, depois, começou a ficar meio, né? Mas, assim, Veloz Furioso vai bem nisso. Esse, ele tem lá a sua sequência no gelo, que é, sim, grande. É tão grande quanto a do avião. A seu estilo. Tem lá a sua imposição. Inclusive, o lance de Cuba, né? O prólogo ser em Cuba já é algo. Marca registrada do filme. Sim, é. Ora, é o prólogo no Brasil. Teve um filme que foi quase todo no Brasil, né? Ora, o prólogo é... Londres. Londres. É Dubai. Dubai, né? Todas são as mesmas mulheres, os mesmos homens de camiseta apertado, esse negócio todo. E a música lá, água caindo do céu, o pessoal se esfregando, esse negócio todo, né? Esse comecinho do filme, eles utilizam pra vender, né? Eles vendem, eles fazem o filme inteiro, por incrível que pareça, e eles deixam o prólogo pra dizer, ó, qual país, cidade que quer comprar? E Cuba tá nesse lance da abertura com os Estados Unidos, a reaproximação. Então, calhou de ser em Cuba. E foi uma parte legal do filme, eu gostei. Foi um prólogo bacana, apesar de bem sexista. Foi um prólogo bacana, uma corrida bacana urbana. É uma corrida muito bacana. Jurandir Filho, Velozes e Furiosos, oito, Jurandir. Como é que é em inglês o nome? Fate of Furious. Fate of Furious, né? Só pra confundir, aqui é mais fácil. Velozes e Furiosos, dois. Ou melhor, oito. Dois? Onde foi dois isso? Porque faltam dois pra chegar a dez, Jurandir. Quem diria que essa franquia ia tão longe, viria tão longe. Oito filmes. Ou oito filmes, tem mais filmes que a sexta-feira e a treze. Mas, inacreditável, Velozes e Furiosos, chegando mais uma vez aos cinemas. Mais uma vez. Abrindo, na verdade, não, é o pré-verão, né? A gente pode dizer que é um pré-verão? Já é verão, né? Já é, já é verão. Abril já virou verão pra eles. Estamos falando do Summer Moves, né? Isso. Que são aqueles filmes de, os blockbusters de verão que vem finalzinho de abril. Exatamente. E aí vai aqueles três mesezinhos seguintes, tem grandes filmes. Velozes e Velozes e Furiosos abre esta corrida aqui, meu irmão. BH. Totalmente é uma corrida. BH, Velozes e Furiosos. Que franquia, BH? É, a gente fez um vídeo que eu acho que você já pode ir clicando aqui. Quer dizer, clica agora não. Mas quando você terminar esse vídeo, clica no izinho aqui e vai aparecer aí. A gente explicou, tentou explicar um pouco do que é o fenômeno Velozes e Furiosos, né? Muita gente, eu não sei se o pessoal entendeu, vai. Mas fenômeno enquanto franquia. Por que a franquia consegue chegar a um oitavo filme respirando tão bem? O último tendo faturado um bilhão e meio. É, coisa que eu acho difícil desse faturar, né? Mas já falando sobre o último e a principal diferença pra esse, a gente não tem pela primeira vez o carismático. Paul Walker. Bonito. Os cabelos mais bonitos de Hollywood. Infelizmente faleceu, morreu. Paul Walker, no caso, o Brian O'Connell. Exato.